O mundo está cada vez mais conectado. A velocidade das informações transforma o mundo a cada instante, a cada momento. Hoje a internet é a segunda maior fonte de notícias entre pessoas de 18 a 29 anos. Existem mais de 255 milhões de websites no mundo inteiro. 22 milhões deles entraram no ar somente em 2010. A TV levou 26 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio levou 22 anos. A internet apenas 4. E o Facebook, um único canal de relacionamento na grande rede social, levou um ano para atingir 200 milhões de usuários. É indispensável o uso desta tecnologia para atingir ao público-alvo. Percebe-se que hoje, fronteiras, barreiras, distâncias estão esquecidas nos velhos mapas. Ao contrário do que se pensa, a internet integra e aproxima cada vez mais a sociedade. Seguindo esta tendência, está no ar o novo portal de relacionamento do SEBRAE Santa Catarina. O novo design organiza melhor as informações de maior interesse do público, de maneira leve, moderna e sem sobrecarregar o visual. O novo site continua no mesmo endereço eletrônico, www.sebrae-sc.com.br. Porém, agora, ele está mais fácil para navegar e ampliar os conteúdos dos programas desenvolvidos pelo SEBRAE Santa Catarina, promovendo total integração com as redes sociais. Com perfis no Twitter e Facebook, o SEBRAE passa a utilizar o site não apenas como um veículo de divulgação institucional, mas também como um ponto forte de integração entre as redes sociais, blogs e outras mídias. Um verdadeiro canal de atendimento. As mudanças no design da página seguem a nova identidade visual do Sistema Nacional do SEBRAE, adotada no início do ano. O público poderá agora conferir vídeos, reportagens, programação de cursos e conteúdos exclusivos para as micro e pequenas empresas. Vinculado ao novo portal, o SEBRAE lança também a Agência SEBRAE de Notícias Santa Catarina. A ASN estará disponibilizando um espaço virtual, onde poderão ser encontradas sugestões de pauta, indicadores, clipings, matérias especiais, artigos de especialistas e textos elaborados pelas assessorias de comunicação do SEBRAE em todo o país. Esta nova proposta é uma janela para todos nós. Uma ferramenta de integração na geração de conteúdos. O novo portal do SEBRAE é uma vitrine para o seu projeto. Participe e lembre-se, o mundo está conectado. E o SEBRAE Santa Catarina está cada vez mais conectado. O SEBRAE está cada vez mais conectado. O SEBRAE está cada vez mais conectado. Obrigado.